Uma casa assim faz poder conhecer Muitos animais que nos vêm visitar São nossos amigos, vamos todos brincar E os dias nesta casa são especiais Pois convida as crianças e os amigos animais Vem também, vamos todos à janela espreitar Qual o animal que vêm visitar Um, dois, três, ei! Numa casa assim, tanta coisa vais ver Numa casa assim, vais poder conhecer Muitos animais que nos vêm visitar São nossos amigos, vamos todos brincar